E ele berrava zangado quando algo saía errado Chamava a mamãe chupando o dedão e nem queria brincar Não pode ser nem João o mal, não pode ser João o tal O que é que você acha? É o belo João escrito. Quero cantar, vou cantar. Não pode ser nem João o mal, nem pode ser o João o tal O belo, o belo e inteligente rei João Não é nada disso, tio. É o bobo e intransigente rei João Mas Alteza, é um grande sucesso. Todos na aldeia estão cantando isso Ah, estão, não é? Ora, pois eles vão cantar num tom abaixo Dobre os impostos, triplique os impostos Arranque o último tostão desses meus insolentes súditos cantores É, pois é. E o malvado príncipe João fez cumprir suas ameaças E os súditos indefesos pagaram caro por aquela brincadeira musical Impostos e mais impostos O pobre povo de Nottingham já não podia mais com tanto imposto E quem não podia pagar mais ia pra cadeia É, eu também tô aqui Nottingham ia de mala pior Ó Todo lugar Tem seus dias maus Mas também Vai ter uns bons Mas não é nada em renda Tudo está tão ruim E a solução É ir daqui Vou me mandar Ninguém quer mais nada Não se espera mesmo nada Não se pode mais viver assim Aqui em Nottingham Não se espera nunca Não se espera que te pegue Freytek, eu acho que não vê ninguém aí. Tem razão, sacristão, mas talvez o som do sino da igreja. Conforto a esse pobre povo. Temos que fazer tudo para manter viva a esperança. Ora, como pode haver esperança com esse tirano príncipe João arrancando o pão da boca do povo? É, esse pobre povo. A caixa dos pobres está como a nossa igreja. Vazia. Freytek, economizamos isto. Não é muito, mas por favor aceite para os pobres. Seu último tostão? Ah, irmãzinha. Ninguém poderia dar mais que isso. Deus os abençoe. Ora, só aguardamos isso para um dia de chuva. Bem, está chovendo agora. As coisas não podem piorar. Olá, frade. É, parece que eu resolvi chegar bem na horinha. O que é que esse ladrão barrigudo quer aqui? Papaz. Hum, veja só o que eu achei aqui. Espere um momento, xerife. Essa é a caixa dos pobres. É claro que é. E eu vou levá-la para o pobre príncipe João. Qualquer quantia serve. Ora, ponha isso lá de volta. E sua majestade também abençoa você, irmãzinha. Oh, seu ladrão salafrário. Ora, vamos com calma, frade. Eu só cumpro o meu dever. Recolhendo impostos para aquele arrogante, cruel, malvado e galancioso príncipe João. Oh, safrário, não me venha com sermão. Senão você vai acabar fazendo sermão com uma corda no seu pescoço. Saia logo da minha igreja. Saia, saia, saia. Saia. Oh, meu Deus. Ah, você quer impostos, não é? Mas eu vou lhe dar os impostos. Danile, frade, Danile, frade, Danile. Você está preso por alta traição ao rei. Oh, não. Ora, ora, o que é isso, mamãe? Todo lugar Tem seus dias maus Mas também Vai ter uns bons Mas não em nada em ré Mais não Mas não em nada em dólar Obrigado.